Olha gente, o IBGE divulgou dados mostrando qual é o tamanho da desigualdade do Brasil. 1% da população brasileira, pouco mais de 2 milhões de pessoas, ganha 40 vezes mais que a maioria, mais a metade da população. A metade mais pobre da população, quase 104 milhões de brasileiros, vive com apenas 413 reais mensais. Considerando todas as fontes de renda, 1% da população, somente 2 milhões de pessoas, tem uma renda média de 16.297 reais por pessoa. Quer dizer, os que são mais ricos, estão ainda mais ricos. Os que são mais pobres, estão ainda mais pobres. Esse é o tamanho da desigualdade social no Brasil.